A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento de autoria do deputado Betão requer a retirada de pauta do projeto de lei 4.693 de 2017. Nós vamos colocar em votação, também agora com a presença do deputado professor Clayton, a quem desejamos bom dia. Nós vamos colocar em votação o requerimento para retirada de pauta do PL 4.693 de 2017. Nós vamos colocar por votação simbólica. Os deputados e as deputadas que discordam do requerimento, por favor, manifestem-se ao microfone. Não houve manifestação em contrário, o requerimento está aprovado e o projeto retirado de pauta. Projeto de lei 4.861 de 2017, em primeiro turno, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, dispõe sobre a avaliação periódica da estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino e da outras providências. Eu sou relatora do projeto de lei e passo agora a fazer a leitura do parecer. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposição em epígrafe dispõe sobre a avaliação periódica da estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino e das outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto, esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. O projeto de lei e análise estabelece procedimentos a serem seguidos no processo de avaliação da estrutura física das escolas da rede estadual de ensino. São previstas a realização de vistorias bienais nas escolas, a instituição de comissão de avaliação, o acompanhamento das vistorias por cidadãos eventualmente interessados e disponibilização dos relatórios de vistorias no endereço eletrônico da Secretaria de Estado da Educação. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a determinação nele contida violaria o princípio da separação de poderes ao dispor sobre medida tipicamente administrativa de atribuição do poder executivo. Desse modo, apresentou o substitutivo número 1 com o intuito de sanar os vícios contidos na redação original da proposição. A comissão também baixou o projeto em diligência à secretaria, que informou que o diagnóstico geral da infraestrutura escolar foi realizado no final de 2019 por meio de preenchimento de formulários com informações acerca das condições da estrutura física de cada unidade escolar. Segundo a pasta, foram avaliados mais de 20 quesitos, dentre os quais acessibilidade, área de circulação, banheiro, cozinha, rede elétrica, fachada, muro, quadra, laboratório de informática, telhado, sala de aula e outros. Em 2020, a avaliação não foi realizada em razão das restrições de circulação decorrentes da pandemia da Covid-19. No entanto, a Secretaria de Estado da Educação informou que planeja realizar a avaliação de forma contínua por meio de sua diretoria de gestão de rede física. A despeito das informações prestadas pela Secretaria, entendemos que o processo de avaliação da estrutura física das escolas é essencial para o aprimoramento da qualidade da educação pública. Deste modo, esse processo deve ser uma política de Estado e não apenas uma medida administrativa cuja execução dependa da discricionariedade do governo vigente. Assim, apresentamos a substitutiva ao final deste parecer com o objetivo de instituir diretrizes concretas para o aprimoramento do processo de avaliação das escolas da educação básica da rede estadual de ensino. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.861 de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2. Institui a política estadual de avaliação da infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino. Artigo 1º. Fica instituída a política estadual de avaliação da infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino. Artigo 2º. A política de que trata esta lei observará as seguintes diretrizes. Participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar na elaboração dos critérios de avaliação das escolas e nos processos de vistoria destas. 2º. Elaboração de dados e relatórios sobre as condições estruturais e de conservação das escolas. 3º. Estabelecimento de indicadores relativos à infraestrutura das escolas. 4º. Elaboração de plano de ação para a correção das deficiências identificadas durante o processo de avaliação da infraestrutura das escolas. 5º. Obrigada. Divulgação dos dados e dos relatórios de que tratam o inciso 2, dos indicadores de que tratam o inciso 3 e do plano de ação de que tratam o inciso 4. Artigo 3º. A política de que trata esta lei será reavaliada quando regulamentado o custo aluno qualidade de que trata o parágrafo 7º do artigo 211 da Constituição Federal. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que discordam, por favor, se manifestem ao microfone ou pelo chat. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado o parecer. Projeto de lei 1380 de 2020, de autoria do deputado João Leite, dispõe sobre a obrigatoriedade das universidades públicas e estaduais criarem políticas de atendimento psicológico aos profissionais das forças de segurança pública e das outras providências. Relator é o deputado professor Cleiton, a quem indago se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, então, deputado, para o seu parecer. Gostaria de solicitar que a senhora fizesse a leitura do parecer, se fosse possível. Sim. De autoria do deputado João Leite, a proposição e empígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade das universidades públicas e estaduais criarem políticas de atendimento psicológico e prioritário aos profissionais vinculados às forças de segurança pública e das outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Segurança Pública e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo número um que apresentou. A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma de substitutivo número um. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito. O projeto de lei obriga as instituições estaduais de educação superior a ofertar atendimento psicológico aos profissionais de segurança e a priorizar este grupo em detrimento de outras pessoas. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição, em sua redação original, afronta o princípio da separação de poderes, uma vez que estabelece atribuições a órgãos do poder executivo. Além disso, segundo aquela comissão, a proposição também violaria o princípio da autonomia das universidades, previsto no artigo 207 da Constituição Federal. Para sanar esses vícios e atender aos objetivos da proposição, a comissão apresentou o substitutivo número um, que sugere a alteração da Lei Estadual 23.852, de 30 de julho de 2021, com o objetivo de incluir medidas de prevenção em combate à depressão e ao suicídio entre os profissionais de segurança pública, entre os quais a realização de parcerias com instituições de ensino superior. Por seu turno, a Comissão de Segurança Pública afirmou, em seu parecer, que são necessárias medidas para conduzir o índice de adoecimento profissional e de suicídio entre os profissionais de segurança pública, e entendeu que a aprovação da proposição em análise, na forma de substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, pode contribuir para frear a ocorrência de moléstias mentais entre os profissionais que atuam nas forças estaduais de segurança pública. Instadas a se manifestarem, a Universidade do Estado de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Muitos Claros corroboraram os argumentos acima expostos. Os representantes das instituições afirmaram que, dada a natureza eminentemente educacional das universidades, é inviável monitorar e acompanhar casos clínicos que devem ser direcionados às equipes multiprofissionais projetadas pelo Sistema Único de Saúde ou pelos sistemas de saúde específicos da segurança pública, a fim de que o público-alvo possa ser devidamente acolhido e atendido. Além disso, mesmo que fosse viável o atendimento por parte das instituições educacionais às diretrizes apresentadas na redação original do projeto, o número de cursos de psicologia oferecidos pelas universidades estaduais não seria suficiente para atender à demanda. Na Unimontes não há esse curso e na UENG apenas nas unidades de Vinópolis e Ituiutaba. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1380 de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer do deputado professor Cleiton. Está em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, em votação, o parecer. Os deputados que discordam, os deputados e as deputadas que discordam, por favor, se manifestem ao microfone ou pelo chat. Não há manifestação em contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 1994, de 2020, em primeiro turno, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, estabelece como prioridade na definição pelo Estado de serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia da Covid-19, a retomada presencial de cursos livres, profissionalizantes e de idiomas. Eu sou a relatora do projeto de lei. Eu tenho que votar a diligência? Estou apresentando requerimento para diligência em relação a esse projeto. As diligências são as seguintes, que seja encaminhada a proposição à Secretaria de Estado, de Saúde e à Fiocruz, para avaliar a tempestividade da proposição. Em votação, requerimento de diligência. Votação é simbólica. Os deputados que discordam e deputadas que discordam manifestem-se pelo chat ou ao microfone. Não há manifestação em contrário. O pedido de diligência foi aprovado. Projeto de lei 2.455, de autoria da deputada Laura Serrano, que dispõe sobre a criação e o funcionamento de fundos patrimoniais vinculados ao financiamento das instituições públicas e estaduais de ensino superior. Eu sou relatora e também estou apresentando um requerimento de diligência para que seja seja encaminhada, para que a proposição seja encaminhada à Universidade Estadual de Minas Gerais, à Unimontes, à Associação dos Docentes da UENG e à Associação dos Docentes da Unimontes para se pronunciarem sobre a proposição em questão. As deputadas e os deputados que discordam do requerimento, por favor, manifestem-se ao chat ou pelo microfone. Não há manifestação em contrário. O requerimento de diligência foi aprovado. Passa-se a segunda... Bom dia. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Minha proposta é fazer a leitura de todos os requerimentos que já constam da pauta. Caso algum colega queira destacar e votar em separado, a gente destaca e vota em separado aquele indicado pelo colega deputado. O que não for destacado, nós votamos em bloco. Pode ser assim, não é, Júlia? Requerimento 9.990, de 2021. Todos os próximos requerimentos que eu faria a leitura são de autoria do deputado Léo Portela. O 9.990, de 2021. Seja formulado voto de congratulações com a Heloísa Diniz, formada no curso Política do Politize, em Uberlândia, no ano de 2021, por sua disposição em contribuir e participar para o fortalecimento da democracia. Requerimento 9.992, voto de congratulações com Jordana Estrano Espada. Requerimento 9.993, voto de congratulações com Jaqueline Aimé dos Reis Vilela. O requerimento 9.995, voto de congratulações com José Augusto Venâncio Bárbara. O requerimento 9.996, voto de congratulações com Samuel Moraes de Oliveira. O requerimento 9.997, de 2021, voto de congratulações com João Lucas Ribeiro Moreira. E o requerimento 10.006, de 2021, voto de congratulações com Raíssa Lemos, todos pela formação ou mobilização no curso de política da Organização Politize, em Uberlândia, no ano de 2021, em reconhecimento à disposição de cada um deles em contribuir para o fortalecimento da democracia. Requerimento 10.248, de 2022, este de autoria do deputado André Quintão, requer que seja encaminhado ao governador e à Secretaria de Estado da Educação, período de providências para a realização de concurso público para o curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Campos de Passos, demandado pela comunidade estudantil e aguardado pelos docentes à referida universidade. O requerimento 10.256, de 2022, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que os pagamentos do rateio do Fundeb aos servidores da educação não sofram a incidência de contribuição previdenciária na forma determinada pelo Decreto 48.325, de 27 de dezembro de 2021, cujo artigo 5º prevê que, abre aspas, o valor percebido pelos servidores no rateio não será incorporado aos vencimentos ou aos subsídios para nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária e, sobre ele, não incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica, fecha aspas, requerendo-se a correção da ilegalidade nos casos em que houve o pagamento do rateio aos servidores com a incidência de descontos indevidos em seus contra-cheques. Requerimento de autoria da deputada Leninha, de número 10.282, requer que seja encaminhado ao MEC, ao INEP e ao Conselho Nacional de Educação, pedido de providências para apurar prejuízos e injustiças contra candidatos ao Enem 2020. Requerimento 10.376, de autoria do deputado Carlos Henrique, requer que seja encaminhado à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, pedido de providências para reclassificação do tipo de unidade e composição do modelo de dimensionamento de cargos e funções do campus Barbacena, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, de 120 agrícola para 150 por 100, de 120 por 90 agrícola para 150 por 100, nos termos do artigo 23 da portaria do MEC 713, de 8 de setembro de 2021, e para que, após a necessária reclassificação, seja criado o Instituto Federal Campo das Vertentes, por desmembramento do campus Barbacena, com o objetivo de promover a expansão da oferta do ensino público gratuito e de qualidade para atender às necessidades dos diversos setores produtivos da região, de ampliar o acesso ao conhecimento e de favorecer a interação com as comunidades locais beneficiadas por projetos de pesquisa e extensão. Requerimento de autoria do deputado Inácio Franco, de número 10.418, requer que seja formulado voto de congratulações com Marco Túlio Pereira Silva, estudante da Escola Estadual, e Lídio da Costa Pereira, localizada em Divinópolis, pela conquista da medalha de ouro na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. São esses os requerimentos dessa fase. Indago algum colega deputado se deseja destacar. Presidente, eu gostaria de destacar. Sim, pode apresentar, deputada. Eu gostaria de destacar o requerimento número 10.418, de 2022. Algum destaque, deputado Betão, deputado professor Cleiton? Não, presidente. Então, nós votaremos em bloco todos os requerimentos, exceto o destacado pela deputada Laura Serrano, que é o de 10.418, que faremos a votação em separado. Os requerimentos estão em votação. Os deputados e as deputadas que discordam dos requerimentos se manifestem ao microfone ou pelo chat. Presidente, eu voto em branco nos requerimentos em bloco. Obrigada, deputada. Os requerimentos foram aprovados com o voto em branco da deputada Laura Serrano. Agora, nós votaremos de forma destacada o requerimento 10.418, de 2022. Os deputados e as deputadas que discordam desse requerimento, por favor, se manifestem ao microfone ou pelo chat. Não há manifestação em contrário, o requerimento foi aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento 11.503, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada à Secretaria de Educação um pedido de informações sobre os motivos da não inclusão dos profissionais de serviço social, fonoaudiologia e fisioterapia na resolução da Secretaria de Estado da Educação, número 4.713, de 8 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre os critérios e define procedimentos para inscrição e classificação de candidatos à convocação barra contratação temporária para o exercício das funções do quadro de magistério e do quadro administrativo dos centros de referência de educação especial inclusiva, vinculados às escolas da rede estadual de ensino. Requer também que seja informado a metodologia utilizada e os objetivos planejados para a inclusão somente de profissionais de psicologia e terapia ocupacional na resolução citada. Requerimento de comissão 11.502, também de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para que sejam encaminhados recursos emergenciais para a realização de obras no terceiro piso do prédio 6, do Centro de Ciências Biológicas e Saúde, onde funcionam as clínicas odontológicas do curso de odontologia da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Requer também que a Secretaria Estadual de Educação, em conjunto com a CEINFRE e a Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças, apresente um plano detalhado com datas e prazos para a conclusão das obras que se arrastam desde 2017. Requerimento de comissão número 11.486, de 2022, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater e obter esclarecimentos, junto à Secretaria de Estado de Educação, sobre as reiteradas falhas no funcionamento do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrículas, o SUSEM. Requerimento de autoria do deputado Betão, de número 11.440, de 2022, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de informações sobre o andamento do programa Estudantes em Rede e a utilização de quantos telefones foram entregues às escolas da Rede Pública de Minas Gerais. Requer ainda que seja informado quantos destes aparelhos já foram entregues aos alunos, quantos se encontram armazenados no depósito da Secretaria de Educação em Belo Horizonte, quantos se encontram em posse das transportadoras, descrevendo essas informações de modo detalhado e preciso. Requer ainda que seja informado o plano de ação que será executado para realizar a entrega dos aparelhos que não conseguiram ser entregues nas escolas. De autoria do deputado Betão, requerimento de comissão 11.439, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que seja urgentemente realizada a abertura de vagas ou novas turmas para o ensino fundamental nas escolas de quinto a nono ano, também para todas as séries do ensino médio regular na Escola Estadual Hermenegildo, Vilaça, localizada na Rua Rio de Janeiro, 120, bairro Grama, Juiz de Fora. Requer ainda, requer também, desculpa, que seja disponibilizado nos quadros de trabalhadores da escola uma equipe multidisciplinar com assistente social, psicólogo e tradutor, para atender as crianças e auxiliar os professores da rede estadual e direção da escola. Recentemente, chegou à cidade de Juiz de Fora, significativo número de imigrantes venezuelanos que estabeleceram moradia no referido bairro, passando a demandar desta escola atendimento para seus filhos. Conforme a orientação, número 4, de 2021, da Secretaria Estadual de Educação, a matrícula, abre aspas, a matrícula em escolas estaduais e municipais, sem sistema próprio de estudantes estrangeiros na condição de refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio, deverá ser facilitada na acolhida e na exigência documental, considerando-se a situação de vulnerabilidade. Portanto, é necessário criar estrutura, fecha aspas, portanto, é necessário criar estrutura física e profissional para que sejam garantidos os direitos das crianças e adolescentes frequentarem regularmente as instituições escolares em condições adequadas de ensino. requerimento de autoria do deputado Betão, de número 11.432, de 2022, requer que seja encaminhada à Secretária de Estado da Educação e à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a quantidade de escolas estaduais que dispõe de biblioteca, bibliotecário, que dispõe de biblioteca, bibliotecário, em conformidade com a Lei nº 12.244, de 2020, no município de Juiz de Fora. requer também que seja informado se existe previsão para a realização de concurso público no ano de 2022 para o cargo de bibliotecário para atuação nas escolas estaduais. Requerimento de comissão de autoria da deputada Leninha, de número 11.413, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Governo pedido de providências para estudar a possibilidade de revogação da decisão que penaliza quem é servidor efetivo e atua em dois cargos, mas que tanto contribui para o desenvolvimento da educação pública no Estado de Minas Gerais. Requerimento de autoria do deputado Betão, de número 11.400, de 2022, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Coronel Murta, pedido de providências para que seja suspenso o imediato fechamento da escola municipal Maria Cecília dos Santos, localizada no Quilombo Mutuca de Cima, município de Coronel Murta. O fechamento dessa escola fere a legislação federal, já que desde março de 2014, a Lei nº 12.960, determina que o fechamento de escolas rurais, indígenas e quilombolas, exige a aprovação de órgão normativo do sistema de ensino. Essa lei estabelece ainda que a comunidade escolar deverá ser ouvida e a Secretaria de Educação precisa justificar a necessidade do encerramento das atividades da escola, ações que não foram realizadas. Além das questões referentes à legislação, o fechamento da escola traz enorme prejuízo socioeducacional para as crianças da escola e, igualmente, para toda a comunidade. Assim, requer ainda a imediata reabertura da escola do Quilombo Mutuca de Cima, nesta cidade. Requerimento de autoria dos deputados Betão e Andréa de Jesus, requerimento de nº 11.410, de 2022, requer que seja realizada a audiência pública para debater as consequências do fechamento da escola municipal Maria Cecília dos Santos, no Quilombo Mutuca de Cima, localizado na cidade de Coronel Murta, bem como o impacto para as crianças e toda a comunidade, além de discutir as implicações políticas e legislativas da ação divulgada pela prefeitura. São esses os requerimentos? Indago aos colegas se alguém quer fazer algum destaque. Não havendo destaque, nós faremos a votação em bloco. As deputadas e os deputados que discordam dos requerimentos, por favor, manifestem-se ao chat ou pelo microfone. Presidente, eu voto em branco nos requerimentos em bloco. Obrigada, deputada. Os requerimentos foram aprovados com voto em branco da deputada Laura Serrano. Eu passo agora a presidência dos trabalhos para a condução de votação dos requerimentos de minha autoria ao vice-presidente da comissão, deputado Betão. Obrigado, presidente. Eu diria a gentileza de fazer a leitura dos requerimentos, presidente. Sim. Requerimento de comissão 11.556, 2022, requer que seja encaminhado ao prefeito de Brumadinho um pedido de informações detalhadas dos valores recebidos dos recursos do Fundeb até o final do ano de 2021 e o investimento dos recursos na remuneração dos profissionais da educação, bem como o saldo atual do respectivo fundo nas contas do Poder Executivo Municipal. Requerimento 11.557, requer que seja encaminhada a senhora Joaquina Aparecida Nobre, reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas, em Montes Claros, pedido de providências para que seja elaborado o estudo de viabilidade técnica com vistas à elaboração de convênios entre o município de Joaima e este instituto, objetivando a gestão das escolas técnicas, da escola técnica implantada no referido município. Vale ressaltar que essa é uma demanda do Executivo Municipal e que o município de Joaima já dispõe da infraestrutura necessária para o atendimento da demanda educacional e profissionalizante dos jovens. Requerimento 11.558, requer que seja realizada audiência pública para debater o lançamento da cartilha Fraternidade e Economia de Francisco e Clara, parte do Pacto Educativo Global, cujo desafio foi feito aos líderes mundiais pelo Papa Francisco no ano de 2020 e em articulação com a campanha da fraternidade da CNBB do ano de 2022, do qual o tema é fraternidade e educação com o lema fale com sabedoria e ensine com amor. Requerimento de comissão 11.555, requer que seja encaminhado à prefeita de Santa Maria do Suaçuí, pedido de informações detalhadas, os valores recebidos do Fundeb até o final do ano de 2021 e o investimento dos recursos na remuneração dos profissionais da educação, bem como o atual saldo do fundo nas contas do Poder Executivo Municipal. Requerimento de comissão 11.554, 2022, requer que seja encaminhada à Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, pedido de informações para esclarecer os critérios de classificação do processo de convocação dos profissionais para as escolas do campo, situadas em área de assentamento e nas escolas colombolas previstas na Resolução 4.673, já que a prioridade, de forma sucessiva colocada na linha A do item do anexo 1 da Resolução, apresenta dois critérios na mesma prioridade, a partir da conjunção ou, o que faz com que todos os candidatos concorram em igualdade com aqueles que residem no assentamento em que está localizada a escola do campo, ficando esses prejudicados em relação a outros que residem em outra comunidade atendida pela escola e até mesmo os de outras áreas de assentamento. Requerimento de comissão 11.553, requer que seja encaminhada à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, pedido de providências para que sejam prorrogados os efeitos das portarias 20 e 43 do ano de 2020, que tratam da vigência das bolsas de mestrado e doutorado do programa da Universidade Federal de Minas Gerais. Requerimento 11.552, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e ao Secretário de Estado da Saúde, pedido de informações sobre A. O percentual de alunos matriculados na educação básica da rede de ensino que ainda não foram vacinados contra a COVID-19. B. O percentual de alunos matriculados na educação básica que foram vacinados contra a COVID-19. C. As medidas tomadas para que sejam promovidas maior agilidade e ampliação da vacinação das crianças e dos adolescentes contra a COVID-19. D. As medidas tomadas no combate à desinformação e fake news contra o processo de vacinação da COVID-19. E. Quais medidas foram tomadas junto às escolas em relação aos alunos que não se vacinaram contra a COVID-19. Requerimento de comissão 11.467. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação período de providências para que seja formalizado com urgência convênio com a Prefeitura Municipal de Santa Vitória para a oferta do transporte escolar na Escola Estadual Dirce Maria de Oliveira, situado no distrito de Chaveslândia, com o objetivo de garantir a locomoção dos profissionais da educação, tendo em vista que o referido município manifestou-se, manifestou interesse em custear o transporte devido ao custo exorbitante do deslocamento imposto aos trabalhadores conforme ofício em anexo. Requerimento de comissão 11.460. Requer que seja realizada a audiência de convidados para debater a adesão ao programa da Escola Cívico-Militar da Escola Estadual Cicha do Briand, convidando a diretora escolar, a senhora Adriana Silmara Rocha, a superintendente da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, a senhora Rosa Maria da Silva Reis, bem como para esclarecer quando a escola foi informada que participaria do programa, qual o cronograma estabelecido para a discussão com a comunidade escolar, quando a escola deu ciência à comunidade escolar acerca da intenção de implementação do programa, quais os meios utilizados para dar ciência à comunidade escolar acerca do programa, se em algum momento foi realizado entre a escola e a comunidade escolar um debate de forma a oportunizar o pleno exercício do contraditório e, dentre outros, esclarecimentos necessários para o processo de adesão da escola ao referido programa da Escola Cívico-Militar. Requerimento de comissão aos 1457-2022, que seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG em Passos, a CEPLAG e à Governadoria do Estado, pedido de providências para que seja realizado concurso público de provas e títulos para o cargo de professor do ensino superior do curso de Direito na referida unidade, visto que atualmente os cargos são ocupados por professores contratados temporariamente com vínculo precário, conforme o ofício 08-2020, datado de 8 de fevereiro de 2022, da presidência do Centro Acadêmico do curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de Passos, encaminhado a esta parlamentar. Requerimento de comissão aos 1456, que seja realizada audiência pública para debater a importância da realização de concurso público de provas e títulos para o cargo de professor do ensino superior do curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de Passos, tendo em vista que os cargos públicos dos docentes são ocupados por profissionais contratados a título precário e conforme solicitação recebida pela presidência do Centro Acadêmico do curso de Direito da referida unidade. que seja encaminhado à secretaria pedido de informações sobre requerimento de comissão aos 1272 de 2021, gastos utilizados pelas escolas com a compra de computadores periféricos, câmeras, caixas de... Vou começar a ler de novo. A deputada requer que seja encaminhada à secretária de Estado da Educação pedido de informações sobre gastos utilizados pelas escolas com a compra de computadores periféricos, entre parênteses, câmeras, caixas de som e projetores e demais equipamentos de informática e aquisição de serviços como cabeamento e rede para a implantação do regime de atividades não presenciais da rede pública. Gastos utilizados com a contratação de serviços da plataforma de site educacional da Google. Três, se houve orientação para não utilização do uso da sala virtual e aplicação dos materiais de forma impressa, se houve contratação de serviços de gráfica e ou papelaria para impressão dos planos de estudo tutorados e demais materiais das escolas estaduais, se houve a realização de convênio, parceria ou qualquer instrumento jurídico pelo Estado junto às empresas de telefonia para dados móveis patrocinados no aplicativo Conexão Escola, se houve contratação pelo Estado de provedores de internet para suportar a demanda de acesso na rede de ensino durante o regime de atividades não presenciais. requerimento para que seja realizada a audiência pública com a presença da Secretaria de Estado da Educação e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que seja apresentado o cronograma de pagamento dos reajustes do piso salarial profissional nacional conforme previsto na Lei Federal 11.738 e na Lei Estadual 21.710 e no artigo 201A da Constituição do Estado de Minas Gerais. Requerimento que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação pediu de providências para que seja providenciado todo o material didático e livros necessários para as atividades educacionais do Centro Estadual de Educação continuada de Birité, SESEC, conforme demanda solicitada pela comunidade escolar durante visita técnica realizada à escola pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em 24 de setembro de 2021. Requerimento que seja encaminhado o requerimento 11.561 que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pediu de providências para que seja mantido o regular funcionamento do Centro Estadual de Educação continuada de Birité e da Escola Estadual Pedro Evangelista de NIS por serem escolas de referência do município públicas e gratuitas conforme solicitação da comunidade escolar durante a visita técnica realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em 24 de setembro de 2021. Seja realizada a audiência pública para debater a aplicação dos recursos do Fundeb da Rede Municipal de Uberlândia e que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pediu de providências para que seja realizada a retirada em caráter de urgência do entulho da escola estadual Manuel Martins situada no município de Ribeirão das Neves em virtude da queda do muro já que tal situação de risco tem possibilitado o retorno das aulas. Presidente, são estes, somente estes todos os requerimentos. Obrigado, deputada. Eu indago se algum deputado ou deputada gostaria de destacar algum requerimento. Se não, vamos então votar em bloco que os deputados que concordam em todos os requerimentos permaneçam como se encontra. Presidente, eu voto em branco no bloco de requerimentos. Perfeitamente. Então, com o voto em branco da deputada Laura Serrano, os requerimentos estão aprovados e devolvo a presidência à deputada Beatriz Serrano. Obrigada, presidente. Sobre a mesa, relatório de visita realizada por esta comissão em 24 de novembro de 2021. O relatório da visita ao Centro Estadual de Educação de Educação Continuada em Ibirité e à Escola Estadual Pedro Evangelista de Inês no município de Ibirité. Daniela. Daniela, quando foi realizada a visita? Isso aqui não é? A試ou o really está em United e ao Estadual de Index Tendendo a requerimento de comissão, requerimento 10.762, de 2021, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, em 24 de novembro de 2021, o Centro Estadual de Educação Continuada, SESEC de Ibirité, com o objetivo de debater e buscar esclarecimento sobre o processo de cessão do SESEC para o Colégio Tiradentes, no município de Ibirité, sem consulta prévia à comunidade escolar. Participou da visita a deputada Beatriz Serqueira, a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e a acompanharam Edson Luiz de Oliveira Preto, diretor do SESEC, David Ederson, vice-diretor, Mônica Correia, coordenadora do CINJU, de subsédio Ibirité, profissionais da educação, alunos e pessoas da comunidade local. O Centro Estadual de Educação Continuada de Ibirité funciona no prédio da Escola Estadual Pedro Evangelista de Nis, localizada na Rua do Rosário, número 15, Praça do Fórum, no centro de Ibirité. A sede da Escola Estadual Pedro Evangelista de Nis abrigou a antiga Escola Mista de Ibirité, fundada em 1925. Atualmente oferece o ensino médio, atendendo cerca de 200 alunos. O SESEC, por sua vez, desenvolve suas atividades no prédio da Escola Pedro Evangelista, desde março de 2020, atende 6 mil alunos na modalidade de educação de jovens e adultos, EJA, Semi-Presencial, Ensino Fundamental e Médio. Mantém também a banca permanente de avaliação para certificação dos referidos níveis de ensino a quem não teve oportunidade de cursá-los na idade própria. Os participantes da visita reuniram-se no refeitório da escola sobre a condução do diretor Edson Luiz de Oliveira, que fez uma explanação inicial da história e da atual situação do SESEC de Ibirité. Ele esclareceu que a escola existe há 42 anos, mas, por não ter sede própria, muda frequentemente de endereço. Durante o período da pandemia, o SESEC foi transferido para o prédio da Escola Pedro Evangelista e, apesar da instabilidade causada por essa circunstância, conseguiu desenvolver um trabalho de excelência com os alunos. Segundo o diretor, uma comissão do Colégio Tiradentes compareceu à escola para fazer medições e filmagens. Assim, ele constatou que haveria uma requisição de cunho político para que uma unidade do Colégio Tiradentes ocupasse o prédio da Escola Pedro Evangelista e do SESEC, o que gerou grande preocupação na comunidade escolar, pois duas escolas poderiam ser desalojadas. A deputada Beatriz Serqueira informou os presentes que o objetivo da visita era dar à comunidade escolar a oportunidade de se manifestar diante da situação relatada, o que não tinha ocorrido até então. Esclareceu por oportuno que o Colégio Tiradentes dispõe de sistema de funcionamento próprio, com outro regramento, e que, na hipótese de sua alocação no prédio da Escola Pedro Evangelista e do SESEC, as escolas seriam fechadas ou transferidas para outros locais. Ou seja, não haveria um processo de transformação de uma escola em outra. O vice-diretor do SESEC, Dave Whedersson, relatou que a escola mal teve tempo de se instalar adequadamente no atual prédio onde está alocada, ainda com problemas relacionados às instalações físicas a serem solucionadas. Afirmou que a comunidade de Britéria, especialmente do bairro Sena, terá muito a perder com a imposição da ocupação do espaço para uma unidade do Colégio Tiradentes, que não é uma escola de acesso universal. E aproveitou o momento da discussão para relatar outras dificuldades do SESEC de Brité, como a carência de material didático específico de boa qualidade. Afirmou que, há cinco anos, a escola não recebe livros didáticos e que há falta de uma norma específica da Secretaria de Estado da Educação para regulamentar o funcionamento do SESEC, considerando suas especificidades, revela que não são respeitados pelo Estado e que não têm seu papel reconhecido. Por fim, asseverou que a ameaça de terem de deixar o prédio é mais uma prova da ausência de uma política para o SESEC. Edson corroborou a ideia de que a Secretaria de Estado da Educação não compreende as especificidades do atendimento do SESEC. A determinação de obrigatoriedade das aulas presenciais no meio do ano letivo demonstra isso, pois o ensino online contribuiu para que os alunos do SESEC mantivessem o vínculo com a escola, com o fim do ensino remoto, prevê-se uma significativa evasão escolar. Mônica Correia, representante do Sindicato Sub-Sédio de Brité, afirmou que a comunidade escolar foi pega de surpresa e que uma escola reservada a filhos de militares não atende as crianças e jovens do município. Além disso, é incerto o destino de 45 profissionais da educação que atuam no SESEC, pois os servidores nomeados para o Colégio Tiradentes provém de concurso público distinto. Então, haveria risco de perda de direitos e professores com muito tempo de serviço poderão ser obrigados a ir para outra escola. Servidores convocados e contratados expressaram insegurança em relação ao futuro do seu vínculo de trabalho com as escolas e temor da perda de emprego. Lembraram também que há muitas pessoas aprovadas em concurso não nomeadas, o que revela a precarização da educação no Estado. Outros servidores da escola e moradores locais salientaram que a localização da instituição é muito conveniente para os alunos do município e até para os alunos de outros municípios, pois a excelência do trabalho desenvolvido no SESEC é reconhecida pela comunidade. O fato do SESEC ter se instalado na escola Pedro Evangelista foi importante especialmente para os alunos que trabalham, ou seja, a maioria que frequenta os cursos de educação de jovens e adultos. Os alunos se manifestaram a favor da manutenção das duas escolas por serem de referência no município, públicas, gratuitas e localizadas no centro de Birité. Duas alunas que pediram a palavra reforçaram sua importância para a formação e profissionalização, principalmente dos alunos de baixa renda. De forma unânime, os participantes reafirmaram seu posicionamento a favor da manutenção das escolas no local onde estão funcionando e ressaltaram o direito legítimo da comunidade local de não vê-las cedidas a outro público. Conclusão, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia concluiu que a finalidade da visita foi cumprida, uma vez que proporcionou aos membros da comunidade escolar do SESEC de Birité e da Escola Estadual Pedro Evangelista Diniz a oportunidade de se manifestar contrariamente quanto à possibilidade de uma unidade do Colégio Tiradentes ocupar o prédio onde estão instaladas. Ficou bastante claro que a comunidade não deseja que escolas públicas e gratuitas de acesso universal sejam substituídas por outra, destinada a um público restrito, mudança que não atenderia às demandas locais. Como desdobramento da reunião, a deputada Beatriz Serqueira comprometeu-se, em nome da comissão, a apoiar a demanda das escolas de permanecerem no prédio onde atualmente funcionam, considerando-se todos os prejuízos relatados na visita. Comprometeu-se também a cobrar um posicionamento da Secretaria de Estado da Educação em relação à não disponibilização de livros didáticos para a escola, bem como ao estabelecimento de política de normatização específica para os SESERICS. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera este relatório aprovado e solicita a sua publicação. Quero registrar a presença conosco virtualmente e agradecer a presença do deputado Mauro Tramonte. Na sequência, vou apresentar o relatório de visita que foi realizada em 27 de agosto de 2021, foi na Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, no município de Mário Campos, com o objetivo de verificar as condições de funcionamento do estabelecimento. A visita atende a uma recomendação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Barragem de Brumadinho, que fossem acompanhadas as escolas públicas dos municípios atingidos, tendo em vista os danos à rede de educação e às crianças e aos adolescentes por esta atendidos. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, visando a dar prosseguimento à referida recomendação, aprovou o requerimento de comissão 3.898, de 2019, para que fossem realizadas visitas às escolas estaduais e municipais de Mário Campos, para verificar as condições de funcionamento das unidades após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. Participou da visita a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e a acompanharam Silmara Lívia Guiar Campos Dantas, diretora da escola, Rosângela Aparecida Cordeiro, professora e moradora da comunidade, o vereador Marcos Antônio Araújo, presidente da Câmara Municipal de Mário Campos, as vereadoras Ludmila Correia Bastos, presidenta da Comissão de Educação, e Daniela Agostinho Henrique, ambas da Câmara Municipal de Mário Campos, Rosilene Apolinário Gonzaga, Rogério Gonçalves e Andréia Costa Pereira, do Sindhute, subsede Betim. Sediada na Rua Cândido Lobato, número 300, no bairro Bom Jardim, Mário Campos, a escola estadual Conselheiro Afonso Pena foi fundada em 1946 e atende atualmente 680 alunos dos bairros localizados nas suas imediações, na periferia do município. A unidade escolar conta com 73 servidores ativos e os estudantes estão distribuídos em 26 turmas. Os níveis e modalidades ofertados são o ensino fundamental, os anos finais, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação profissional técnica. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia concluiu que a finalidade da visita foi devidamente cumprida, fornecendo os elementos necessários à verificação das reais condições de funcionamento do estabelecimento de ensino visitado. constatou-se que a escola, a visita foi realizada em 27 de agosto de 2021, constatou-se que a escola não oferece condições adequadas para o retorno no formato híbrido às aulas em data tão precoce, havendo a necessidade de proceder a uma avaliação mais criteriosa de sua infraestrutura, utilização do espaço em períodos de obra, riscos, e a que pode estar sujeita à comunidade escolar. Assim, é fundamental que a Secretaria de Estado da Educação avalie presencialmente as condições da escola para o retorno às aulas, haja vista as limitações próprias de uma análise à distância. Diante do que foi relatado, esta comissão recomendou que as atividades sejam realizadas no formato exclusivamente remoto, até que verifiquem as condições adequadas para o retorno seguro de alunos e servidores. Ademais, foi sugerido à diretora que a secretaria seja informada de todos os problemas da escola, uma vez que ela pode ser responsabilizada na hipótese de qualquer incidente. Como desdobramento da visita, foi apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o requerimento 9.307, de 2021, ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, com pedido de providências para que realizem vistoria predial na Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, com vistas a atestar as condições de segurança e estabilidade da infraestrutura. Em atendimento à solicitação enviada ao Corpo de Bombeiros, por meio do ofício 460, de 2021, foram realizadas, pelo referido órgão, duas vistorias de fiscalização da Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, nos dias 21 e 30 de setembro de 2021, tendo sido constatadas diversas irregularidades em relação à legislação estadual pertinente ao previsto em normas e instruções técnicas de segurança contra incêndio e pânico. Diante dessas constatações, a diretora da escola foi orientada a não retomar as aulas presenciais, tendo em vista que a escola não oferece as condições mínimas de segurança para os funcionários e alunos em caso de deflagração de um incêndio ou pânico. A edificação foi parcialmente interditada. Em anexos a este relatório, ofício do Corpo de Bombeiros Militar e boletins de ocorrência, contendo os registros das vistorias feitas. Estão em anexo aqui. O boletim, o ofício de vistoria e fiscalização da Escola Estadual Afonso Pena. Esclarecendo às pessoas que acompanham os trabalhos da comissão, todas essas atividades foram realizadas no segundo semestre de 2021. As providências foram tomadas, mas fazemos a leitura do relatório exatamente para a sua aprovação e para que conste aqui nos anais dos trabalhos da comissão. Presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Relatório de visita realizado em 17 de setembro de 2021 ao Centro Cultural Alto Vera Cruz, situado na Regional Leste de Belo Horizonte, com o objetivo de conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição. Participou da visita a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e a acompanharam o deputado federal, Rogério Correia, Júlio César Pereira, do Centro de Ação Comunitária Alto Vera Cruz, Márcia Alves, coordenadora do Centro Cultural Alto Vera Cruz, Léo Dias, gerente dos Centros Culturais da Fundação Municipal de Cultura, Adilson Marcelino, assessor de comunicação da Fundação Municipal de Cultura, e Reginaldo Silva, coordenador do coletivo Paulo Freire, de Minas Gerais. Localizada na Regional Leste de Belo Horizonte, no bairro do mesmo nome, o Centro Cultural Alto Vera Cruz, é um dos 17 centros culturais da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte e promove cursos, oficinas de arte, eventos culturais, realização de debates, seminários, palestras, encontros relacionados às diferentes áreas artístico-culturais, além de ações de incentivo à leitura prestadas por sua biblioteca. Em razão da pandemia, Covid-19, as atividades permanecem em caráter virtual e o centro encontra-se ainda fechado ao público, lembrando que essa foi uma visita realizada em setembro do ano passado. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia concluiu que a finalidade da visita foi plenamente cumprida. O evento propiciou o contato com uma experiência de êxito na articulação entre políticas públicas da cultura e da educação, que se expressa na própria origem do Centro Cultural Alto Vera Cruz, criado por mobilização comunitária, cujo ápice é a instituição da Semana Paulo Freire. A celebração do legado de Freire logrou, após dez anos, no Alto Feira Cruz, e cinco, também nos demais centros culturais, alcançar abrangência estadual com mais de dez edições comemorativas, alcançando a marca de 25 anos de programação ininterrupta em 2021. Verificou-se também que a programação do Centro Cultural, que se prepara para a retomada das atividades presenciais, em conjunto com os demais equipamentos culturais da capital, foi possível conhecer ainda a infraestrutura que o centro oferece para as diversas atividades que tradicionalmente acolhe e produz, e o estúdio de gravação a ser inaugurado em breve para atender grupos culturais da região que atuam na área musical. Por fim, o evento possibilitou o diálogo entre o poder público local e o coletivo Paulo Freire de Minas Gerais, que reivindicou a tomada das comemorações das futuras semanas dedicadas a Paulo Freire nos centros culturais da Fundação Municipal da Cultura de Belo Horizonte. Diante da demanda constatada, essa comissão apresentará pedido de providência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para que analise a viabilidade da retomada das comemorações da semana Paulo Freire nos centros culturais da Fundação Municipal de Cultura. Presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Mais um relatório. colegas que são relatórios que ficaram pendentes ainda. Esse é o relatório da visita da Comissão de Educação à Escola Estadual do Carmo, município de Nova União. Em atendimento a requerimento da Comissão 10.089, de 2021, da deputada Beatriz Serqueira, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia 1º de outubro, a Escola Estadual do Carmo para a escuta da comunidade escolar diante da ameaça da retirada da oferta de matrículas dos anos finais do ensino fundamental, sexta ao nono ano. Participou da visita a deputada Beatriz Serqueira e acompanhou Maria Penha Dias, diretora da unidade escolar. Vou fazer a conclusão da visita. Essa escola que a Comissão de Educação visitou em outubro de 2021 é uma escola que atende a comunidade rural. É uma escola, portanto, com as características de escola do campo. Lamentavelmente, a Secretaria de Estado da Educação fechou essa escola para o ano de 2022. Então, nós temos hoje, em 2021, a escola atendia 172 estudantes, dos quais 82 se encontravam nos anos finais do ensino fundamental. Na oportunidade dessa visita, a comunidade escolar se manifestou contrariamente à municipalização da Escola Estadual do Carmo e à extinção das turmas dos anos finais do ensino fundamental. No entanto, o pleito não foi atendido pela Prefeitura de Nova União no que se refere à municipalização, que, segundo os familiares dos estudantes, os funcionários da escola, simplesmente se comunicou que a decisão já estava acordada com a Secretaria de Estado da Educação. Nessa visita que nós realizamos, em outubro do ano passado, a comunidade também manifestou a preocupação quanto à segurança e bem-estar dos filhos nas escolas para onde as crianças seriam transferidas. Em primeiro lugar, porque as condições de acesso dos assentamentos rurais às duas escolas estaduais de Nova União, que estão situadas, respectivamente, a 6 e 11 quilômetros da Escola Estadual do Carmo, seriam ainda mais difíceis do que as da atual escola. Não há estradas pavimentadas, estudantes que moram em alguns dos assentamentos precisam até mesmo atravessar o Rio Preto, o que é difícil e perigoso em períodos chuvosos. Em segundo lugar, porque temem que as escolas para os quais os alunos dos anos finais do ensino fundamental serão transferidos, desconsiderem as especificidades da população que reside no campo, uma vez que se situam na zona urbana do município de Nova União. Os responsáveis pelos estudantes relataram ainda que o atual gestor do município tem ciência das dificuldades enfrentadas pelos alunos dessas comunidades para ter acesso à educação. As famílias expressaram o temor de que a extinção das turmas dos anos finais do ensino fundamental da Escola Estadual do Carmo enseje o encerramento total das atividades da escola no futuro, tal como ocorreu com escolas municipais nas comunidades de Altameira de Cima, Altameira de Baixo, Baú, Nova Esperança e Monte Oreb. Para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a visita cumpriu seus objetivos, uma vez que abriu espaço de escuta à comunidade da Escola Estadual do Carmo. A comissão entende que os principais afetados pela extinção das turmas dos anos iniciais do ensino fundamental foram excluídos do processo de discussão com a administração estadual. Tais medidas, conforme os familiares, estudantes e funcionários presentes à reunião, não atendem aos anseios da comunidade escolar e evidenciam a falta de sensibilidade por parte da Secretaria de Estado da Educação em relação às suas necessidades. Nós encaminhamos ainda a documentação à Secretaria de Estado solicitando a manutenção da escola para essas comunidades, bem como também já encaminhamos ao Ministério Público para que o Ministério Público também tome as providências na defesa dos interesses das crianças e adolescentes, em uma vez que a escola, por determinação do governo do Estado, foi fechada. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir Paulo Frederico Madsen, pesquisador e presidente da Associação dos Funcionários da Fundação João Pinheiro, que está conosco. Paulo, a quem eu agradeço a presença, está conosco desde o início dos trabalhos da comissão. Nós tivemos vários requerimentos, relatórios, proposições a serem analisados antes de chegarmos a essa fase. Então, agradeço a sua presença aqui conosco, mas passo antes a palavra para as considerações do deputado Betão. Deputado Betão, gostaria de fazer uso da palavra antes do nosso convidado. Perfeito, Presidenta. Só para introduzir o assunto, nós somos procurados pela Associação dos Trabalhadores da Fundação João Pinheiro sobre uma série de problemas que eles estão vivendo, mas principalmente no que tange ao cumprimento de um acordo que foi feito ainda no final da gestão do governo anterior, do Fernando Pimentel, que ainda não foi cumprido. Há uma situação muito semelhante ao que acontece tanto com os trabalhadores do Estado, da Secretaria Estadual de Educação, bem como com os trabalhadores também, e trabalhadoras das unidades, das universidades estaduais de Minas Gerais e da Unimonte Pontos Claros. Mas eu acho que seria interessante a gente ouvir do próprio Paulo Batson a situação que eles estão vivendo e como, Presidenta, nós poderíamos ajudar nesse processo. Então, eu passo a palavra aqui para o... Quer dizer, devolvo a palavra para a Presidenta, Beatriz Serqueira, para ela encaminhar aí a discussão. Obrigada, deputado. Betão, eu passo para as considerações então do Paulo Frederico, que é pesquisador e presidente da Associação dos Funcionários da Fundação João Pinheiro, para que faça uso da palavra e traga o debate, suas considerações, o que julgar pertinente, inclusive, para que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia possa atuar. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua paciência com os momentos anteriores da comissão, que é uma comissão de fato de muitos requerimentos, de muito trabalho, e que bom, essa é a nossa tarefa no Parlamento, trabalhar bastante em defesa da população. Te passo a palavra, Paulo, para trazer suas considerações. Senhora presidenta da Comissão de Ciências da Tecnologia da Assembleia, deputada Beatriz Serqueira, senhora vice-presidente do deputado Betão, demais deputados presentes na sessão da comissão. Bom, o agradecimento é meu pela oportunidade de estar aqui, vamos dizer assim, buscando um trabalho de fortalecimento, sobretudo, das instituições de ciência e tecnologia do Estado, e de fortalecimento particularmente da Fundação João Pinheiro e do seu quadro de servidores. De fato, nós temos essa missão de nos fazermos presentes e de buscar esse fortalecimento. Nós vimos passando, a Fundação João Pinheiro já é uma instituição que fez 50 anos em 2019, a nossa associação é uma associação que vai fazer 50 anos no ano que vem, em 2023. a Fundação João Pinheiro já teve uma dimensão em termos quantitativos, em termos quantitativos pessoal muito expressiva aqui no Estado, em termos da contribuição dos seus serviços, eu acho que todos reconhecem, nós cada vez mais vimos obtendo reconhecimentos e elogios, só que, lamentavelmente, está havendo um processo avançado de desvalorização das carreiras da Fundação João Pinheiro, particularmente das áreas profissionais especializadas. E nós, as diretorias da associação que nos antecederam, só lembrando que dessa associação de servidores da Fundação João Pinheiro, nos anos 80, surgiu um sindicato, surgiu o Sintap, do qual eu tive a honra de participar da mobilização pela criação do mesmo, da primeira carta pré-sindical e, posteriormente, da carta sindical do Sintap. Muito bem, só que houve um esvaziamento, um decréscimo no número de servidores e, e particularmente agora, em relação a essa desvalorização, um desestímulo à manutenção de um quadro que sustentasse os propósitos da Fundação João Pinheiro. E é nisso que nós vimos trabalhando, as diretorias da associação que nos antecederam, particularmente, lembradas pelo deputado Bretão no governo anterior, no governo Fernando Pimentel, conseguiram um feito muito importante para nós, que foi a aprovação da lei das carreiras, né, daqui da Fundação João Pinheiro, dos servidores, mas, lamentavelmente, essa essa lei ficou sem a regulamentação dessas carreiras. Isso tem gerado, nós consideramos que isso é um fator determinante dessa desvalorização dessas carreiras. Nós vimos trabalhando intensivamente com fundamentação, com evidências para, no diagnóstico desse processo de esvaziamento e de desvalorização e junto aos canais oficiais do governo do Estado, mas nós precisamos demais de nos fazermos presentes nessa comissão de ciência e tecnologia e de, junto às demais instituições de tecnologia, batalharmos pelo não esvaziamento dessas instituições, pelo fortalecimento de todas as instituições e particularmente da nossa instituição, a Fundação João Pinheiro, no sentido de regulamentar nossas carreiras e eliminarmos as assimetrias que hoje se fazem presentes em termos de remuneração. Eu acho que isso é uma... Nós também temos percebido em outras instituições que na mesma instituição você tem uma diferenciação na remuneração absurda e nós acreditamos sinceramente que esse regulamento da nossa carreira pode vir a trazer esse fortalecimento que é o que na realidade todas as políticas públicas do Estado necessitam de uma instituição como a Fundação João Pinheiro e dos serviços prestados por todos nós do quadro dos servidores. Então, eu gostaria de encerrar dizendo que eu me sinto muito feliz de estar aqui porque no ano passado vai fazer um ano agora que eu participei de uma live no seminário do impacto das instituições de tecnologia a Fundação João Pinheiro não foi mencionada ou seja, nem se fez presente eu fiquei ansioso por isso então eu agradeço muito a oportunidade porque eu estou resolvendo essa ansiedade de apresentar a nossa associação para a Comissão de Ciência e Tecnologia e dizer da nossa intenção de que nós estamos percebendo nós estamos sofrendo esse esvaziamento essa desvalorização e estamos atentos e com força de uma mobilização muito interessante interna aqui dos nossos servidores e nós fizemos essa nós procuramos o deputado Betão já agradeço imensamente a atenção que o deputado Betão dispensou a nossa associação a nossa causa agradeço imensamente a atenção que essa comissão da Assembleia agora dispensa a essas palavras e nos colocamos inteiramente à disposição para aperfeiçoar esse passo importante dado em 2018 com a aprovação da nossa carreira e aperfeiçoar no sentido de obter a melhor a regulamentação que vai proporcionar as melhores oportunidades para o fortalecimento dessas carreiras tão importantes para o Estado muito obrigado pela atenção e nos colocamos à disposição dessa comissão Paulo nós que agradecemos a presença aqui conosco talvez deputado Betão nós pudéssemos fazer uma proposição de realizar uma audiência pública para debater de forma aprofundada e com convidando os setores responsáveis para que nós pudéssemos à luz da audiência contribuir enquanto legislativo e achar as alternativas para que as questões acordadas sejam cumpridas eu queria deixar isso como proposta se o Paulo concordar deputado Betão também concordar para que nós possamos encaminhar um requerimento em conjunto na próxima reunião da comissão e na sequência articular aí já o agendamento dessa audiência deputado Betão Beatriz a minha internet teve uma instabilidade aqui eu não consegui acompanhar isso da sua fala você poderia discutir por favor eu estou propondo que a gente realize uma audiência pública para com a associação e com todos os envolvidos nesse processo de modo que nós possamos cobrar o cumprimento daquilo que foi acordado e a sua regulamentação acho que dessa forma a comissão pode de maneira institucional e com acompanhamento da sociedade tentar cumprir o seu papel e tentar essa mediação para que nós possamos avançar nos entendimentos necessários essa é a minha proposta para que a gente apresente requerimento em próxima reunião sendo aprovado a gente já agende essa audiência perfeito completo acordo e acho que é importante para a gente inclusive dar repercussão a esse caso essa situação para ajudar a resolver esse problema é mais do que justo a reivindicação que está sendo feita várias categorias estão se organizando reivindicando os seus ajustes ou a aplicação dos planos de carreira que foram acordados e que ainda não foram implementados então eu tenho pleno acordo deputada Beatriz que a gente possa estar aprovando isso na próxima reunião e chamar essa audiência o mais rápido possível obrigada deputado Paulo você concorda com o encaminhamento acha que atende sim perfeitamente estamos de acordo e mais uma vez agradecemos a atenção então nós apresentaremos o requerimento em conjunto e faremos contato para a organização dessa audiência então passa a palavra para as considerações finais deputado Betão Bom Presidente é basicamente aquilo que eu falei eu acho que é uma categoria importante da educação em Minas Gerais e que a Comissão de Educação tem o dever de estar auxiliando assim como também a Comissão do Trabalho da Assembleia Legislativa em Minas Gerais ela pode estar auxiliando nesse processo que também diz respeito a uma questão trabalhista e queria agradecer ao Paulo a oportunidade a toda associação em nome do Paulo que está presente aqui Paulo Mattsen a oportunidade da gente estar fazendo mais essa discussão que envolve trabalhadores do Estado de Minas Gerais que tem seus direitos desrespeitados então cabe a nós a tarefa de estar ajudando também agradeço deputado Beatriz Obrigada deputado Betão também participaram desta reunião da comissão deputado professor Cleiton deputada Laura Serrano e deputado Mauro Tramonte deputado e também tivemos um convidado nessa terceira fase que é o Paulo Frederico pesquisador e presidente da associação dos funcionários da fundação João Pinheiro então agradecemos a presença de todos eu vou encerrar os trabalhos da nossa comissão que teve aí vários requerimentos proposições que foram aprovados projetos de lei parecer relatórios enfim mas eu quero ao finalizar esta reunião fazer um apelo ao governador do Estado os trabalhadores em educação tem uma assembleia marcada para o próximo dia 8 de março essa assembleia ela está com indicativo de greve porque apesar de todas as tentativas desde 2019 quando iniciou o governo para que o governo do Estado apresente propostas cronogramas sua política em relação ao piso salarial profissional nacional apesar de todos os pedidos o governo do Estado apesar de todos os pedidos todas as solicitações a assembleia legislativa atuou de forma muito propositiva cobrando isso apesar de tudo isso o governo do Estado permanece pelo quarto ano consecutivo sem apresentar nenhuma proposta aos trabalhadores em educação o piso salarial profissional nacional ele é uma conquista da regulamentação de um direito previsto na Constituição Federal uma conquista que veio de uma lei a 11.738 em 2008 regulamentada à época pelo presidente Lula proposta pelo presidente Lula e aprovada e sancionada e essa política do piso tem um processo gradativo que é uma reparação histórica para superarmos a desvalorização que os profissionais da educação vivem historicamente no nosso país não adianta falar que defende a educação não adianta fazer prêmios de sucesso na educação se você não valoriza os profissionais que estão no dia a dia fazendo essa educação na rede pública no nosso caso aqui o meu apelo para a rede estadual então tem uma existem muitos anos de luta para que a categoria conquistasse uma legislação que regulamentasse esse piso salarial então o governo que entra não pode tirar da sua cabeça interpretações alheias à realidade ou à legislação em 2015 a categoria conquistou depois de sofrer com o subsídio lá da época do choque de gestão que destruiu direitos e carreira dos profissionais da educação em 2015 a categoria conquistou a lei 21.710 que regulamentou em Minas Gerais como deveria ser o pagamento do piso salarial para quem e os seus reajustes em 2018 esse mesmo direito foi garantido na Constituição do Estado através de uma votação de uma emenda uma proposta de emenda à Constituição que resultou no artigo 201A então a Constituição do Estado a lei estadual 21.710 21.710 de 2015 estabelecem o piso e os seus reajustes então é preciso que nós tenhamos um governador do Estado que cumpra a Constituição e cumprir a Constituição significa pagar o piso salarial integral para a jornada de 24 horas que é a jornada de trabalho dos profissionais da educação o governador do Estado não pode falar diferente da Constituição se o governador do Estado pensar diferente da Constituição ele tem que propor emendas a esta Constituição ele não pode interpretar completamente diferente ao que a Constituição do Estado estabelece então é uma categoria que trabalhou muito durante a pandemia uma categoria que não para de trabalhar é uma das poucas categorias que eu conheço que continua estudando e se aperfeiçoando durante toda a sua vida funcional durante todo o seu tempo de trabalho a carreira é uma carreira com extrema dificuldade de ascensão progressões promoções estão paralisadas direitos conquistados categoria demora muito tempo para ver reconhecido na sua vida funcional e no seu contra-cheque não se trata uma professora dessa forma não se trata uma auxiliar de serviço dessa forma nem uma diretora de escola nem uma especialista da educação básica não se tratam as carreiras das superintendências regionais de ensino do órgão central dessa forma categoria não está pedindo favor categoria está pedindo que é direito então é preciso que o governo do Estado abra a Constituição abra a Constituição do Estado caso ele desconheça entenda que o pagamento do piso é integral para a jornada de 24 horas da professora da educação básica e faça sua proposta para o cumprimento dos reajustes do piso salarial profissional nacional é inaceitável quarto ano de governo sem que o governo apresente uma única proposta da recomposição do salário de acordo com os reajustes do piso salarial profissional nacional então quero terminar essa reunião da comissão fazendo este apelo é preciso reconhecer não adianta reconhecer a educação no discurso nas redes sociais o reconhecimento se faz quando se materializa essa valorização no salário na carreira e nas condições de trabalho hoje os profissionais da educação tem problema nessas três áreas nas suas condições de trabalho na sua carreira e na sua remuneração hoje Minas Gerais descumpre a sua própria legislação estadual e a Constituição do Estado então meu apelo final ao governador a secretária de Estado de Educação a secretária de Estado de Planejamento e Gestão é que cumpram a Constituição apresentem a proposta do pagamento dos reajustes do piso salarial profissional nacional que é um direito da categoria receber esse piso e receber os seus reajustes toda vez que o MEC anuncia o reajuste do piso porque o reajuste é anunciado nacionalmente significa mais recurso para o Estado então esse ano o Estado de Minas Gerais receberá mais recursos vinculados à educação do que ele recebeu em 2021 exatamente porque o reajuste do piso está vinculado a esse aumento de receitas os reajustes eles não são aleatórios é uma política de valorização permanente uma política de Estado que governos que entram não podem negar essa política de valorização então finalizo deixando esse apelo ao governador cumpre a Constituição e apresente a proposta dos reajustes do piso salarial profissional nacional para as oito carreiras porque é isso que a legislação estadual determina também para os aposentados com paridade quando a gente assume alguma coisa a gente assume com a obrigação de cumprir a regra que está em vigor então quando o governador assumiu seu mandato ele tem a obrigação de cumprir a legislação e cumprir a Constituição do Estado ele não pode escolher que lei ele quer seguir que lei ele quer cumprir que artigo da Constituição ele vai respeitar que artigo da Constituição ele não vai respeitar então é um desserviço quando o governador inclusive vai a uma em uma entrevista de rádio e ao ser questionado e agradeço todos os profissionais de imprensa que pautam essa questão com o governador e com seus secretários mas quando questionado o governador fala do que não é real o governador do Estado não pode falar fora da realidade ele tem um compromisso com a verdade e tem um compromisso com a legislação então não existe proporcionalidade em Minas Gerais é preciso ler a Constituição ler as leis compreendê-las perguntar a Comissão de Educação está aqui à disposição o dia que o governador próprio quiser vir aqui conversar com a gente para que a gente explique o que é a lei do piso o que é a legislação estadual a gente mostra na Constituição do Estado onde está a garantia do pagamento do piso integral para a jornada de 24 horas então esse recado trocado que o governador às vezes dá nas suas entrevistas é péssimo é péssimo é desrespeitoso com os profissionais da educação da rede estadual que estão se dedicando muito e que são os reais responsáveis por todos os índices bons que Minas Gerais hoje tem em relação à educação então fica aí meu apelo ao governador e à Comissão de Educação à disposição para contribuir nesse debate cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos bom dia e aí e aí e aí